A gerência de sinalização é uma gerência importantíssima no contexto da CT de Santos. Ela já nasceu junto com a empresa e em que sentido ela é útil para o munícipe e para o motorista. Nós temos setor de projetos que geram projetos de sinalização para aumentar a segurança e a fluidez viária. Então todos esses projetos são gerados e a implantação é viabilizada pela gerência de sinalização. A oficina aqui, que a gente chama de fábrica de placas, ela é um sistema de confecção de placas. Desde a placa que vem, que é comprada, semi-acabada, e também um sistema de reciclagem. A gente aproveita as placas que vêm da rua. É bom para o meio ambiente e também gera uma economia aproximadamente de R$ 90 mil por ano. Comparando uma placa pronta com relação à placa que é feita aqui pela equipe. E outra coisa que é importantíssima, a sinalização que a gente chama de urgência, placa pare, placa de sentido de circulação, a gente tem que repor de imediato. Então nós temos essas placas já em estoque e mediante a falta dela a gente consegue repor de imediato. Quando ela vem semi-pronta, que é comprada através de uma licitação, ela já vem com o fundo pronto. Quando ela vem para a reciclagem, a gente faz uma triagem das placas, daquelas que podem ser reaproveitadas ou não. Pinta elas com fundo branco, com galvite. A gente adesiva ela com essa película refletiva e a gente transforma ela na placa que está sendo sugerida pelo projeto. A gente utiliza hoje um material chamado alumínio composto. São duas chapas finas de alumínio com núcleo de termoplástico em poliretano. Esse material tem uma durabilidade maior do que a fibra, do que chapa de aço que ferruja. E nós utilizamos também a película grau técnico prismático, que é uma película refletiva, que também tem uma durabilidade de até 10 anos. Então assim, você tem uma composição de um material mais tecnológico, melhor, com a película. Então a gente está falando aí de materiais que são usados em alto nível, em nível mundial, não só aqui regional. Olha, eu vejo a transformação. Eu vejo o quanto que é importante a placa, a informação que ela passa, na intenção que ela quer atingir, pelo que o projeto foi criado. E eu me sinto parte disso. E a gente faz e faz com gosto. Faz com gosto. Eu gosto muito do que faço. E eu vejo o quanto que é importante a placa,